Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer esse tapete que é a continuação. Eu fiz a primeira parte, vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você fazer a primeira parte, caso você não tenha visto. E aqui eu vou ensinar como a gente aumenta, tá? E aqui, gente, é muito simples. Você vai fazer bloquinho de três, de dois, três, dois, três, dois, e você vai fazendo assim. Se tiver muito largo, aí você faz uma volta toda, só de dois em dois bloquinhos, sempre separado por uma correntinha. E aí, vai alternando, como essa parte branca aqui, eu fiz três pontos altos, fiz dois, três, dois, e assim, gente, eu fui fazendo essas partes aqui, até o bico. Esse aqui ficou assim, ó, com 69 de diâmetro. De uma ponta a outra, ele ficou 69 centímetros, tá? E aí, você tem a possibilidade de fazer um tapete grande aí pra sua casa. Então, ao todo, de lá do comecinho até aqui, foram 25 voltas. Se você gostar desse vídeo, eu te peço que se inscreva aqui no canal, deixe o seu joinha, ative aquele sininho pra você acompanhar tudo que eu postar por aqui. E me segue nas redes sociais, tá? Ione Coutinho Oficial no Instagram. E no Facebook é Ione Coutinho Arte Crochê. Tem um grupinho lá, você pode participar, postar os seus trabalhos, falar com a gente, tá? Então, vamos começar? Hoje, nós vamos dar continuidade a esse tapete, que eu fiz ele aqui, ó, com 20 voltas daqui pra cá. Eu fiz aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco voltas com branco. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis voltas com esse azul clarinho. E aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E sete voltas com esse azul escuro. Fiz duas com esse branco aqui, barroco brilho da Círculo, tá? Usei esse fio aqui. E eu vou continuar agora com esse azul. Então, pra essa aula, a gente vai continuar com esse aqui. Esse vídeo, gente, ele está aqui no meu canal, você pode ir em vídeos e você vai encontrar todos os meus trabalhos. Mas eu vou deixar também aqui na descrição pra ficar mais fácil pra você encontrar. Então, eu vou deixar a parte um, que foi essa aqui que eu fiz, e essa parte agora vai ser a parte dois. Então, vamos começar. Então, gente, eu vou amarrar aqui essa linha, você pode amarrar em qualquer parte aí do seu trabalho. Se você já fez a primeira parte, ou se você quer começar agora, é só você ir aqui nos vídeos e você vai pegar a primeira parte, como eu fiz o início, tá? Então, a gente pega aqui, faz um ponto baixo, vou subir uma, duas correntinhas. Aí, venho aqui dentro desse espacinho, vamos fazer aqui um ponto alto, ficamos com dois. Então, agora, venho, faço uma correntinha, dou uma laçada. Aqui dentro, eu vou fazer este lequinho. Vou fazer aqui um ponto alto, venho, faço mais um ponto alto. Aqui, ficamos com esse lequinho, um espacinho no meio. Faço, faço uma correntinha, venho para o próximo. Vou fazer aqui um ponto alto, mais um, ficamos com dois. Então, veja como ele tá ficando, ó. Dessa forma. Agora, eu faço uma correntinha. No próximo, vou fazer um leque. Um ponto alto, faço mais um, dois. Uma correntinha, venho aqui e trabalho mais dois pontos altos aqui dentro. Então, vamos ficar desse jeito. Esse espacinho aqui no meio. Na sequência, a gente faz uma correntinha, vem e faz aqui dois pontos altos. Um, dois. Então, gente, eu vou trabalhando aqui quatro pontos altos aqui dentro, separado por uma correntinha e dois pontos altos. Nossa sequência vai ser assim. Eu venho já já mostrando pra vocês como tá ficando. Bem assim. Então, tô finalizando aqui mais essa carreira. Agora, eu vou fazer aqui mais um ponto alto. Já fiz um. Então, ficamos com dois assim, tá? Faço uma correntinha. Venho pra esse espacinho aqui nessa correntinha, na terceira. Fecho com ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar pra esse espaço, fazendo ponto baixíssimo. Aí, venho pra esse intervalinho aqui, ó. Faço um ponto baixíssimo. Vou subir. Uma, duas, três correntinhas. Aqui dentro, eu vou trabalhar um ponto alto. Então, nós vamos ficar com dois aqui. Um. Então, fiz uma correntinha. Agora, nesse espaço, eu vou fazer dois pontos altos. Um. Dois. Dois pontos altos. Faço uma correntinha. Eu vou trabalhar aqui mais dois pontos altos. Um. Dois. Uma correntinha. Dentro desse espaço, faço dois pontos altos. Então, nós vamos trabalhar aqui, de dois em dois agora, nessa carreira de número 22. Tá bom? Uma correntinha. Faço dois aqui. Então, a gente vai seguir fazendo de dois em dois pontos altos. Separado por uma correntinha. Então, a gente faz assim, nessa volta. Tá? Vou finalizar aqui, essa volta. E retorno com vocês. Olha só como tá ficando o nosso tapete. Tô gostando muito do resultado. Nessas últimas duas voltas, eu fiz bloquinhos de dois em dois. Eu fiz uma volta de dois em dois. Depois, eu fiz outra volta de dois em dois. Então, chegando aqui no final dessa volta, eu vou fazer aqui uma correntinha. Venho nesse espaço e faço dois pontos altos. Então, ficamos aqui com esse bloquinho de dois. Agora, faço uma correntinha e venho aqui na última correntinha e faço um ponto baixíssimo. Então, gente, agora... Eu vou cortar essa linha e vou começar novamente aqui com o branco, com esse branco aqui. Vou amarrar essa linha aqui. Pode ser em qualquer parte aí do seu trabalho. Pra gente continuar. Então, agora, já passei a linha aqui. Faço um ponto baixo. E agora, vou subir uma, duas correntinhas. Faço aqui. Três pontos altos. Dois. Então, vamos ficar com três. Uma correntinha. Venho e faço um ponto alto. Dois. Uma correntinha. Agora, faço três. Três. Uma correntinha. Agora, faço dois. Então, vou fazer assim. Nessa volta, três pontos altos, dois, três, dois. E a gente vai fazer assim, nessa volta toda, tá? Assim que eu concluir, eu venho aqui com vocês pra mostrar. Já estou finalizando essa última volta, porque eu vou fazer ele só desse tamanho, tá? Então, aqui eu vou terminar fazendo este último bloquinho. Vou fazer aqui com dois pontos altos. Faço dois aqui. E já temos três aqui do lado, né? Então, vou fazer dois. Um ponto altos. Uma corrente. Vamos fechar aqui. Com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou trocar essa linha. Fazer aqui um pouquinho mais. Um ponto altos. Um ponto altos. Um ponto altos. Pronto. Fiz aqui com pontos baixíssimos até aqui. Agora, eu vou cortar essa linha. E vou fazer o bico de acabamento. Vou puxar aqui. Então, aí, você vai poder aumentar o seu trabalho do tamanho que você quiser, com essas explicações que eu fiz aqui. Então, eu vou amarrar a linha. Aqui, você pode amarrar em qualquer parte aí do seu trabalho, pra você continuar aqui fazendo o bico de acabamento. Então, vamos fazer o bico agora. Eu já amarrei a linha aqui, ó. E nós vamos fazer um bico bem fácil. Só uma laçadinha. Agora, eu vou fazer uma, duas correntes. Já tem altura de uma correntinha, então, só duas dá. Então, vou fazer aqui dois pontos altos. Uma, duas, três, quatro correntes. Aí, venho aqui e vamos fazer um picô. Faço picô. Agora, uma laçada e vou trabalhar aqui mais dois pontos altos. Então, vamos ficar com quatro pontos altos. Aqui neste lequinho. Então, uma laçada, venho no próximo espaço aqui e faço um ponto alto. Desse jeito. Novamente, faço aqui o leque. Um ponto alto. Dois. E aí, a gente repete as correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Pega aqui nas alcinhas, ó. Puxo e faço o picô. Novamente, dois pontos altos. Então, nós vamos ficar aqui dessa forma. E no próximo ponto, aqui, desse espacinho, um ponto alto. Dessa forma. Então, vou fazer aqui. Se precisar, você pode fazer mais pontinhos aqui dentro. Você pode ir alternando. Você pode fazer dois pontos altos. Ou três aqui e três aqui também. Você pode fazer isso se o seu ficar muito apertado. Então, vou adiantar o meu aqui e volto com vocês. Terminei aqui, então, toda essa parte. Já estou finalizando aqui esse bico. Vou mostrar pra vocês aqui o encerramento. Ele ficou assim. Tô virando ele pra... Pra gente fazer aqui esse finalzinho. Então, o meu tapete eu fiz assim, ó. Eu vim alternando, fiz três pontos altos de cá e três de cá com esse biquinho, né? E nessa parte eu fiz só dois. Então, eu fui alternando. Um eu fiz com três, outro eu fiz com dois. Pra que ele ficasse retinho. Pra ele não ficar com babado. Porque se eu fizesse só de três em três, ele poderia ficar assim, meio largo. Então, eu fiz dessa forma. Mas, você pode fazer o seu do jeito que você achar que vai ficar melhor, tá bom? Aqui eu vou fazer um ponto alto. Seguindo ali a sequência. Aí, dou uma laçada que venho, faço o nosso bico, né? Que é esse leque. Então, vou fazer esse leque aqui. Uma, duas, três, quatro correntes. Vou fazer aqui. O picô. Agora, dois pontos altos. Pronto. Fiz os dois. Agora, aqui, só um ponto alto. Uma laçada. No espaço aqui. Nesse intervalinho, faço um ponto alto. Então, chegando aqui. Já fiz o ponto alto. Venho aqui na terceira correntinha. E puxo. E faço aqui um ponto baixíssimo. E a gente termina, então, essa parte. De nosso trabalho, tá? Eu posso puxar a linha. Ou, então, fazer um pouquinho mais aqui. Uma... Mais um pontinho. Que é um ponto baixíssimo aqui. E já vou puxar essa linha. Pra encerrar. Então, gente. Ficou dessa forma. Eu vou mostrar pra vocês aqui ele aberto. Eu vou cortar aqui a linha. Depois, é só arrematar ela. Por ali. Então, ficou assim, gente. A nossa finalização desse tapete. Eu vou medir ele aqui. E vou mostrar como que ficou aqui a metragem. Então, aqui no centro. Aqui nessa parte aqui no centro, ó. De uma ponta a outra. Ele ficou aqui com 69 centímetros. Então, ficou com 69 centímetros. Aí, você pode fazer ele maior. Pode fazer outras cores do jeito que você quiser fazer o seu trabalho. Tá bom? Tá bom? Então, gente. Foi esse o nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, eu te peço que se inscreva aqui no canal. Deixe o seu joinha. Ative aquele sininho que tem logo abaixo pra você acompanhar tudo que eu posso estar por aqui. E muito obrigada pela sua presença. Pela sua companhia. Por você acompanhar aqui os meus vídeos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E faça aí também o seu trabalho.